Oi minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou gravar pra vocês um vlog mostrando, fazendo, né? Na verdade, um arrume-se comigo para o Réveillon, tá certo? Para o ano novo para a virada do ano, como vocês preferirem. Primeiro de tudo eu peço encarecidamente que vocês não reparem que tá bom no meu cabelo nem nessa minha cara, nem nessa minha roupa já são 7 horas da noite eu ainda não fiz nada, não me arrumei a única coisa que eu fiz até agora foi pintar minha unha e ainda pintei mal pintada, já borrei e então não ia fazer muito sentido também eu mostrar, que eu nem consigo pintar sozinha, quanto mais pintar e gravar agora eu vou tá indo tomar meu banho, tá certo? Assim que eu tomar meu banho eu vou mostrar a minha roupa pra vocês e bora comigo, vamos me acompanhar nesse arrume-se comigo aí pro Réveillon Gente, de roupa eu vou tá usando essa blusa aqui branquinha, tá certo? ela é tipo, ela é tipo não, ela é como é que se diz gente? O nome eu esqueci mas vocês sabem, ciganinha assim e tem essa alcinha tá vendo? Essa blusinha aqui ó, muito bonitinha, eu achei branquinha, né? Paz, paz amém o que eu quero pra nós e a calça? Essa calça essa calça aqui ó, rasgadinha a barra dela é assim eu gostei muito dessa calça eu achei que ela ficou muito bonita no meu corpo e aí quando eu eu vesti eu também gravo pra vocês, pra vocês ver eu vou vestir eu vou mostrar pra vocês e agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar no pé que vai ser um saltinho aqui que eu já tinha o saltinho vai ser esse aqui, tá boninha gente? que eu já tinha ele, tá certo? ele tá até me descascando aqui, mas ele tá novinho e essas manchinhas aqui, não é grudinho eu juro pra vocês que eu já esfreguei foi alguma coisa que manchou e aí eu mostro pra vocês tudo certinho quando eu vesti, tá? eu vou mostrar pra vocês como ficou a roupa, tá bom? calma, vou mostrar tudinho mas vocês não sabem o que foi que eu fiz com a minha unha tentando subir essa calça eu tô com 3 unhas quebradas por conta dessa calça eu não suporto essas calças muito eu amo, no meu corpo eu amo, mas eu não suporto ter que vestir, principalmente quando elas tem esses esses rasguinhos, que a pessoa vai enfia o pé e o pé sai pelo rasgo pronto, sai arrombando tudo gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem mas quebrou, ó quebrou, ó, não dá pra ver essa também tá quebrada, ó e a do dedão da outra mão também tá quebrada gente, eu nem posso cortar como é que eu vou chegar na festa de reveillon com a unha cotol? meu Deus, eu vou ter que ir com ela quebrada ela vai cair que eu não vou nem ver então, gente, vamos parar de chorar por conta da unha quebrada e vou mostrar pra vocês como ficou a minha roupa ó, a calça ficou assim tá certo? a blusa tá bom? ela é ciganinha assim, ó eu gostei, gente vou terminar de me arrumar, né vou colocar um brinquinho, uma coisa arrumar meu cabelo ó e aí eu venho mostrando pra vocês tá certo? tudo que eu for fazendo eu venho mostrando pra vocês mas assim, de início eu gostei bem simplesinho, do jeito que eu queria eu não queria short, nem nada e aí, o que vocês acharam? deixa aí nos comentários tô pintadinha aqui, minha gente na minha unha do pé que eu não tinha pintado ainda pintei de qualquer jeito vocês não prestem atenção, né? eu vou ficar balançando vocês não prestem atenção pra não ir de qualquer jeito também, né? gente, agora vamos falar de cabelo porque assim, eu tô vendo vocês vendo meu vídeo de dispensação se essa menina tá ajeitando tudo menos o cabelo meu cabelo eu já tinha lavado certinho só que ele fica muito feio aqui, ó em cima eu já lavei ele eu lavei ele de manhã passei chapinha certinho porque meu cabelo é cacheado não é liso, tá meninas? só que ele tá muito feinho aqui então o que que eu vou fazer? eu vou dar só uma ajeitadinha aqui vocês vão ver como é que eu vou fazer, certo? ai, liga meu Deus, eu tô louca liga a chapinha aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, ó gente, eu que fiz pelo de ficar assim porque eu não gosto de muito lisão aí o que que eu faço? eu passo a chapinha e enrolo ele assim faço um coque igual eu tava porque aí ele fica bem soltinho assim nas pontas e eu gosto mas eu vou mostrar como é que eu vou ajeitar aqui na frente pra vocês eu leio a chapinha, ó aí eu pego ai meu Deus, socorro desconsidere meu varal ali aí eu pego acho que já esquentou eu pego aqui, ó ó ó tá queimando tudo queimando tudo alisa até a alma aqui mesmo essa chapinha é velha, mas ela alisa, viu? ó, tá vendo só na frente mesmo porque eu não entendo porque fica feio aqui na frente aí eu pego do outro lado e faço a mesma coisa vou mostrar pra vocês que vai ficar certo que macho já já eu mostro pra vocês pra vocês não ficar ali olhando sem ter porque porque isso aqui não é entretenimento, né? eu passo no chapinha já já eu mostro pra vocês como ficou aí minha gente, tá vendo como fica baixinho? deixa eu vim pra luz pra vocês verem porque ele já tava limpinho é porque eu não sei porque fica caixando aqui, mas tudo bem vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar de acessório que eu não sei nem como é que eu vou colocar que eu tô sozinha aqui, não tem ninguém pra me ajudar eu vou colocar só uma pulseira, um colar e um brinquinho vou mostrar pra vocês lembrando, tá? acessórios são bijuterias se essa pulseira, esse colar passou de 5 reais eu estique cada um, acho que foi uns 6 reais o brinco a pulseira foi uns 5 reais o colar fez uns 6,50 o brinco é esse brilhosinho e nem combina com as coisas o colar é esse, gente e a pulseira é essa 5 reais tem até um olhinho da olhinho da inveja falso vou colocar pra vocês verem gente, eu tô andando muito pra gravar pra vocês porque tem um povo falando aqui na frente da minha porta mas, ó coloquei o brinco e coloquei esse colarzinho a pulseira eu não vou conseguir colocar porque eu tô sozinha agora eu vou ver o que que eu vou fazer na minha cara, minha gente o que que eu vou fazer nessa cara, pelo amor de Deus o saltinho ó tá vendo? ficou bonitinho baixinho que eu não sei andar de salto alto e é isso, ó blusa, calça e o saltinho gente, deixa aí nos comentários aí nos comentários o que vocês estão achando dessa roupa o que vocês estão achando de mim e já sabem, né se estiverem gostando deixe seu like e se inscreva no canal uuuu gente, ó eu não sei me maquiar tá bom? não sei se eu já falei isso aqui no vídeo pra vocês mas eu não sei me maquiar então eu passei só um eu não passei nada no rosto de base nem nada passei só rímel e um batonzinho e um gloss por cima coloquei vocês o que eu disse que eu ia colocar pronto tá pronta, gente deixa eu mostrar pra vocês ali no espelho vou mostrar pra vocês ali no espelho pra vocês verem melhor e aí, minha gente dá pra passar vergonha deixa eu tirar esse pão aqui pra gravar pra vocês dá pra passar vergonha gente, não liga esse monte de fio aqui é porque tem um playstation aqui em casa e a gente não conseguiu colocar o fio por trás então vocês desconsiderem, tá bom? esses fios mas e aí, o que vocês acharam? dá pra passar vergonha não, né? e aí? ó calça saltinho ainda ai meu Deus vou subir agora, minha gente vou cuidar da minha vida foi esse, minha gente eu espero muito que vocês tenham gostado e se vocês gostaram não esqueçam de deixar o like de vocês pra me ajudar a crescer aí no meu canal tá certo? e se inscrevam também pra ir acompanhando meus vídeos novos, tá bom? porque eu vou postar muita novidade aqui tá certo? eu posto, dou uma parada posto, dou uma parada mas eu vou postar muita coisa aqui pra vocês tá certo? um feliz ano novo pra vocês muita paz, muito amor muita felicidade pra vocês pra toda a família de vocês tá bom? um beijo no coração e até o próximo vídeo tchau